Nesse vídeo eu vou deixar os mobs do Minecraft realista Mas quando eu falo em realista, realmente eu vou deixar eles muito reais Até eu vou cair nessa e vou ficar bem realista Acompanha aí Beleza, esse aqui que a gente tem é o Creeper convencional E esse aqui é um Creeper realista, ó Tem até uma TNT aqui, bora ver como é que a gente fica no jogo Beleza, eu tô aqui no jogo, bora testar agora E eu tenho aqui o Creeper convencional Tá aqui o Creeperzinho normal aqui, a textura Um Creeper muito realista Olha isso, essa diferença desse Creeper realista aqui Tem tipo umas folhas, é mó legal esse Creeper Eu fiz até esse modelo de Creeper aqui também, ó Que tem ele aqui só as folhas e tem ele aqui com TNT, né Porque parece que esse verde do Creeper é como se fosse folhas, alguma coisa do tipo E esse aqui, ó, tá bem no estilo Mas tá na hora de deixar esse Creeper mais realista ainda Mas antes, deixa eu ver a explosão desse Creeper aqui Nossa Nossa Olha isso Beleza, e esse aqui é o Creeper mais realista ainda Olha isso Olha isso, cara Ele mexendo Nossa Esse Creeper aqui tá muito realista A cabeça dele tá parecendo ali uma bola de futebol Mas tá bem legal Comenta aí o que você achou Nós temos agora o Enderman normal Um Enderman realista Eu gostei bastante também dessa skin aqui, dessa textura E um Enderman que tá estranho Mas eu quero testar isso aqui no jogo Bora testar o Enderman então Esse aqui é o Enderman normal, né É tranquilo Esse é o Enderman realista Aquela versão, segunda versão Pra ser bem sincero, eu não curti tanto Porque tá com a qualidade que parece que tá meio ruim E esse aqui seria o Enderman HD Um Enderman mais realista ainda Se fosse assim no jogo, seria até aceitável Tá muito parecido com a skin no game mesmo E esse seria um Enderman mais realista ainda Olha só esse Olha a cara desse bicho Que bicho feio Olha só Dá pra ver tipo a costela dele aqui toda Olha isso A mão Ou o tamanho desse braço Isso aqui no jogo ia dar muito medo Imagina Se todos os Endermers fossem assim Ia dar muito medo E olha o tamanho dele Ele é tipo Nossa Deixa eu ver o tamanho dele comparado a mim Nossa, é muito, muito grande Tive que aumentar o FOV aqui, ó Pra vocês poderem ter a noção E a comparação do tamanho Que esse Enderman é sobre mim, ó Agora nós temos aqui Esse esqueletinho aqui Que é um esqueleto que dá muito trabalho Esse mob é muito chato Esse bicho é muito chato E esse é um esqueleto realista, tá Uma skin meio que HD Isso também vai ficar muito legal no jogo É muita diferença do esqueleto normal Que é esse esqueletinho que a gente tem aqui Tá até com um arcozinho aqui legal aqui na mão E esse outro esqueleto Que seria o esqueleto HD, né Um esqueleto realista Esse aqui seria o Model 3D do esqueleto Olha esse esqueleto Não dá, não dá Sério mesmo Não dá Sem condições Além de ser muito grande também Ele também dá muito medo Eu quero fazer um desafio aqui agora E todos vocês vão ter que comentar Você prefere skin HD Ou você prefere o Model 3D? O Model 3D é esse que eu mostrei pra vocês E a skin HD é o último esqueletinho aí Que eu também tava mostrando pra vocês Esse porquinho aqui é um bichinho maior fofo Mas esse porquinho é mais fofo ainda Bora ver no jogo Tá, bora encher de porquinho aqui Olha que coisa fofa Não dá, não dá, não dá É muito fofinho, olha isso É muito fofinho, mano O porquinho é muito fofo Esse é muito fofo, cara Esse aqui seria o porco no jogo, né O porco mais realista ainda Olha como é que esse porco ficou E o bicho também é grande O bicho também é grande Dá pra montar no bicho aqui, ó Não dá, não dá pra montar no bicho Mas olha que bicho grande Olha isso Que absurdo E dá pra me mostrar pra vocês Como que seria esse porquinho Andando também, ó Correndo É, aqui não, não, né Não tá, não deu muito certo Mas pulando também Mal legal Olha que porquinho legal É insano esse porquinho, ó Balançando a cabecinha O zumbi convencional do jogo, né Esse aqui normal Zumbi HD Isso aqui ia dar medo Nossa, isso aqui Eu ia tremer de medo Se eu vêsse isso aqui no jogo Do nada Isso aqui correndo atrás de você Ia dar muito medo Pra comprovar o que eu tô falando Tá aqui ele, ó Olha só como é que dá medo Olha a diferença disso Esse negócio feio Pra esse aqui Esse aqui é mó fofinho Mó de boa, tranquilo Mas esse aqui É muito feio Olha isso É muito, muito feio Muito feio Olha isso de zumbi E eles nem tão pegando fogo Nem nada E olha que tá de dia E ninguém tá pegando fogo aqui Sem entender nada Desses zumbis Olha o tanto de zumbi aí Agora Bora ver o model 3D Esse zumbi Pra ver se também assusta Ou se é só papo furado Tá Eu vou virar o zumbi Em um Um, dois, três Pronto Virei o zumbi Olha só o zumbi Quando eu aperto o shift aqui Dá tudo errado Mas olha só esse zumbi realista aqui Imagina esse zumbi correndo atrás de você Esse também dá medo Esse também dá medo E corre muito rápido Olha isso Eu tô correndo muito, muito rápido Olha de perto Nossa Isso dá medo Isso dá medo E olha Isso aqui dá muito medo Nossa Deu muito medo Agora que eu descobri Que eu posso virar esses mobs realistas aqui Bem feio 3D Eu vou chamar um amigo meu Pra poder assustar ele Ele não vai saber E eu vou fazer como se fosse um esconde-esconde ali apostado Bora ver Ô GB aí Tudo bom, mano? Tudo bom, cara? Como que vai? Ah, eu tô bem É o seguinte, mano Eu tenho um desafio pra você aqui valendo 100 reais Ó, qual que é a brava? Ó, é o seguinte Você vai ter que se esconder de mim Só que eu vou estar por aí Aí você vai ter que se esconder de mim Só isso É um esconde-esconde É fácil, então É fácil, é fácil Tá, então vai Você vai olhar pra lá e eu vou me esconder? É, eu vou olhar pra cá Eu vou ficar olhando aqui pro chão E aí você vai se esconder Ô Furios, mas Para não pra olhar aqui Eu sou todo vermelho Aqui vai ser impossível pra mim esconder Você pode ir pra qualquer lugar Eu vou te dar 5 minutos aqui E você pode esconder em qualquer lugar aí Ah, tá, beleza Então vai, vai Valendo, GB Ih, rapaz Vou me esconder Calma Vou me esconder naquele local ali Porque ali é uma caverna E provavelmente ele não vai saber Porque ele tá lá naquele canto contando E tem um monte de mato Tem árvore aqui Tomara que essa caverna seja grande Vamos ver Aparentemente ela é bem maior Calma Eu vou entrar dentro dessa caverna Vai ser impossível dele me encontrar Eu vi que ele entrou dentro daquela caverna ali, ó Ele acha que vai me tapear Eu vou virar esse morcego realista aqui Vou lá pra poder dar um susto nele Quando ele ver o mob realista Eu tenho certeza que ele vai ficar maluco Ele tá bem ali Ele tá bem ali Eu vou começar a bater nele Oxe, tem um morcego aqui Oxe O morcego tá me batendo Não, corre Que isso Calma, calma aí Esse morcego tá me batendo Credo Sai, sai, sai Ai meu Deus Sai que sai correndo Sai correndo Ele tá metendo o pé Eu já vou me transformar num segundo monstro Pra poder dar um susto nele Agora que ele tá ali, ó Eu vou virar essa vaca realista aqui Que tá muito engraçada, por sinal Eu vou ficar atrás dessas ovelhas aqui Porque vai ser impossível dele me encontrar Ovelhinha, me esconde, por favor Oxe O que é aquela? Aquele é a vaca realista? Que coisa mais horrível Credo Sai correndo A vaca tá atacando Sai daqui Nossa, tá arrancando muita vida Meu Deus do céu Que vaca é essa? O GBL tá vindo ali, ó E olha só como é que eu fico Quando eu tô agachado E tem um burrinho aqui Eu vou ficar aqui também de burro realista Olha só que burrinho legal Ah, tava nas orelhas dele Oxe Que burro é esse? Sai daqui, burro Corre Que mundo é esse? Tá tudo estranho Tem um burro, uma vaca Um burro seco Corre atrás de mim Sai daqui, burro Agora ficou de noite E agora chegou a hora de assustar ele pra valer Porque eu acho que ele deve tá achando que é brincadeira, né? Eu virei um burro, uma vaca Agora tá na hora de assustar ele de verdade Já está de noite E até agora o Furious não me encontrou Eu tô andando há muito tempo aqui E eu acho que ele vai perder Eu acho que eu vou ganhar cenzinho, hein? O bom disso é que falta só apenas 3 minutos pro tempo acabar E vai ser impossível dele me encontrar E quê? Que isso? Uma aranha gigante Sai daqui, aranha Meu Deus do céu Que coisa foi feia? O que tá acontecendo com esse mundo? Sai daqui, aranha Que isso? Vem, aranha Toma Toma, aranha Meu Deus do céu A aranha tá me batendo Sai correndo Que mundo estranho Eu vou sair desse mundo Olha só o GBL Que esperto Ele tá indo se esconder no Nether Só que falta só 2 minutos E eu não vou deixar ele achar, né? Que eu não tô vendo ele Que ele tá escondido Olha lá Ele foi Ele foi Agora é minha vez Deixa eu ir lá logo Ah, não Eu derrubei ele aqui Muito rápido E ele caiu na lava Deixa eu voltar lá pra lá Pro mundo normal Agora eu virei esse Wither aqui Ele já spawnou aqui de novo Meu Deus, o que tá acontecendo com esse mundo? Eu preciso de falar isso pro Furious Esse mundo não tá normal Ah, ô porquinho Por favor, me ajuda a encontrar o Furious Eu tô no meio do nada aqui Ah, não O que que é isso? É um Wither Não, não, não Por favor, não, não Eu vou morrer, por favor Para, para Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu sou realista Sai fora Corre, corre, corre Aí, não Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Eu vou morrer Agora, até minha skin ficou realista, né? Sumi um pouco do meu amarelo aqui Mas tá bom Bora lá Conversar com o GBL Porque falta 30 segundos E eu não vou deixar ele ganhar, não Ô porquinho, por favor, me ajuda Ô GBL Eu vou te pegar Eu sou realista Furious, é você? É, eu o tempo todo Ah, não, eu não acredito Ah, não Você ficou com medo aí, ó Agora eu sou realista O que? Como assim? É, agora eu sou realista aí, ó Ô, mas você é meu irmão? Tá parecendo eu? É, sumiu um pouco do meu amarelo aí, né? Dos minhas chamas Mas, mas aí, eu tô realista E é o seguinte Ah, não valeu não Você vai ficar realista também Um, dois, três e Fica realista Pronto, GBL Você vai ficar assim pra sempre agora Credo, que coisa mais feia Só de raiva você também vai virar o Warden O Warden? Ah, não Eu virei um Warden realista Ah, não Não acredito Mas você tá bem mais feio que eu Você tá muito feio Eu tô feio, mas você tem dois chifres aí, ó Coisa feia É, tá todo mundo feio Ah, não Como é que eu volto normal?